O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galiléia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe, Filipe, onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu, nem duzentas moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas o que é isso para essa gente? Jesus disse Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar. E lá se sentaram aproximadamente cinco mil homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo fazê-lo o rei, querendo levá-lo para proclamá-lo o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs aqui presentes, Estimados rádio ouvintes, internautas que rezam conosco, A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos fala sobre a partilha. Eliseu, que recebe como doação cinco pães, partilha estes pães, sacia aqueles que precisavam e sobra. E Jesus, que também recebe uma doação e partilha. A pergunta feita a Jesus, Onde vamos comprar pão para saciar tamanha multidão? A resposta de Jesus é, Dá-lhes vós mesmos de comer. Meu irmão, minha irmã, partilha. É o que o Senhor nos convida a pensar hoje. E às vezes, quando falamos em partilha, e poderíamos fazer isso com o Evangelho de hoje, poderíamos aqui fazer um discurso político, falar da partilha, dizer que 20% da população mundial tem sozinho ou sozinha, o que 80% da população mundial não tem, e por isso tanta fome, tanto problema, tanto sofrimento no mundo, isto é uma verdade, mas nós não vamos aqui fazer discurso político acerca do Evangelho, mas, simplesmente, olhar para a palavra da partilha. E entender que partilha não é atitude política, partilha é convite cristão, é Jesus quem nos convida a partilhar. Partilhar o quê? Dinheiro, riqueza, pão, comida, tudo isso, verdade, mas não só isso, Jesus nos convida a partilhar tudo o que temos e tudo o que somos, porque não podemos transformar o Evangelho numa propaganda política, onde parece que Jesus, ao convidar os discípulos a darem de comer aquela multidão, como se ele fosse um guia religioso, político, a saciar a situação social do seu povo, do seu tempo. Por isso, Jesus deixaria de ser um líder religioso e passaria a ser um líder político. Eu, Padrão Mar, não quero transformar Jesus num líder político, porque ele é muito mais do que isso. Mas o que Jesus pediu aos seus discípulos e o que Jesus pede a cada um de nós hoje é que nós tenhamos capacidade de partilhar. E aí, meu irmão, minha irmã, nós temos que olhar para cada um de nós e perguntar o que eu e você no dia a dia de nossa vida temos desperdiçado e poderíamos ter partilhado. E aí, nós vamos ver que a partilha é bem mais ampla do que simplesmente uma questão material. eu, Padrão Mar, talvez no dia de hoje poderia ter partilhado do meu tempo, da minha amizade, da minha sabedoria ou não sabedoria, da minha caridade, do meu amor, do meu gesto de acolher, de fraternidade, olha quanta coisa eu poderia ter partilhado hoje e talvez eu não tenha tido partilhado, talvez eu poderia até ter partilhado meus bens materiais, mas se eu não tivesse feito nada do que eu falei antes, que valor teria? Por isso, quando Jesus diz aos seus discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer, Jesus está dizendo para eles, olha meus caros, a fome desta multidão não é só de pão, porque se fosse somente de pão, nem eu, nem vocês teríamos condições de saciar a fome desta multidão, mas não é só de pão que esta multidão tem fome, ela tem fome de homens e mulheres que tendo corações generosos, são capazes de acolher a vida, os sofrimentos e as necessidades das pessoas, e deixa eu falar uma coisa para você meu irmão, minha irmã que está aqui, você que reza conosco, eu como padre, nos meus atendimentos paroquiais, direção espiritual, confissões, e não são poucas as pessoas que eu ouço todas as semanas, eu posso dizer para você com certeza sem medo de errar, que eu não atendi nenhuma pessoa que estivesse passando necessidade material, mas pessoas destruídas, vazias, pobres, necessitadas de um sorriso, de um abraço, de uma palavra amiga, e de um dito com coragem para aquela pessoa, para que ela entendesse que ela não está sozinha, e que ela pode ser feliz, que ela pode ser melhor do que ela é, que ela pode se converter, que ela pode se tornar santa, entenda, eu não partilhei nenhum bem material com ela, mas eu fiz aquela pessoa sair da minha frente, um pouco mais esperançosa, e acreditando em algo mais, o que o mundo está precisando, não é somente de bens materiais, também, porque talvez na porta da minha casa agora, tenha alguém batendo lá, pedindo comida, e isso é verdade, mas não é só disso que o mundo está precisando, o mundo está precisando de homens e mulheres com capacidade de acolher a cada pessoa na sua realidade, olha Eliseu na primeira leitura de hoje, que coisa mais bonita, recebe uma doação que era só para ele, que saciaria talvez só a fome dele, e ele ao partilhar aquela oferta que recebera, multiplica e ainda sobra, Jesus também recebeu cinco pães, multiplicou e sobrou, e aí eu fico pensando comigo meu irmão minha irmã quando eu era criança e eu já falei isso, mas vale a pena repetir, quando eu era criança na casa dos meus pais, no dia de domingo a gente só comia carne no dia de domingo e talvez a minha vida seja a vida de muitos de vocês que estão aqui, eu não vou mentir, né? A gente não tinha carne para comer todos os dias da semana, comia chuchu, querera, era o que tinha, arroz, feijão talvez, carne, só no domingo com aquele macarrãozinho com mais tomate, meu Deus do céu, era festa, mas meu pai e minha mãe dizia assim para mim, filho, se chegar visita, primeiro as visitas, e eu não vou mentir para você que eu rezava para não ter visita, que é duro partilhar, não é mesmo? É complicado partilhar quando você está com vontade, mas eu me recordo que às vezes chegava um tio, uma tia e meu pai com a minha mãe, oh, não vai embora não, vem cá, você já almoçou? Não, não almocei, então vem almoçar, e eu lá com o dedinho cruzado, ai meu Deus do céu, podia falar não, né? Mas não, aquele tio, aquela tia, entrava, almoçava, às vezes é verdade, sobrava o pé, o pescoço, uma asa, não vou mentir, mas sobrava, a gente comia, ficava satisfeito, e os nossos pais, os meus pais, sempre me ensinaram a partilhar, hoje meu irmão, minha irmã, às vezes o filho vai para a escola, a mamãe prepara, lá o papai prepara a marmitinha do filho e da filha, qual é o recado do pai com a mãe? Filho e filha, esta marmitinha, esta merenda, é sua, cuidado, porque se você der para os outros, você vai passar, fome, estou mentindo? Nós estamos ensinando os nossos filhos a serem egoístas, a não partilharem, com medo de que eles passem fome, e os nossos pais, sempre nos ensinaram, a partilhar, na certeza de nunca, de que nunca nos faltaria nada, é este, o grande convite que Jesus nos faz, na palavra de Deus hoje, que a gente seja capaz de partilhar, no mundo tão egoísta, no mundo tão fechado, no mundo tão preocupado consigo mesmo, que a gente tenha capacidade de partilhar, e eu tenho que ser honesto com você, meu irmão, minha irmã, pensa você, você, eu não te conheço, não sei sua realidade social, não sei o que você tem, então eu tenho o direito de falar isso, pensa em você, quantas coisas que você tem, que já faz um ano que você já não põe a mão, porque você ainda tem, porque você ainda continua guardando, porque você ainda não deu para alguém, vocês vão ver o Padrão Mar com esse sapato aqui um bom tempo, eu tenho dois par de sapato, a hora que eu ganhar o terceiro, eu dou, eu não preciso de três, eu só tenho dois pés, o grande problema da humanidade é acumular, temos uma camisa, queremos ter duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, passamos um ano sem usar pelo menos cinco, e não somos capazes de abrir mão daquelas que faz um ano que a gente já não usa, o egoísmo, este é o grande problema de cada um de nós, e é isto que nos impossibilita meu irmão e minha irmã de sermos mais fraternos, de sermos mais irmãos e de fazermos a palavra de Jesus ser uma realidade na nossa vida, voltemos para o Evangelho, três personagens importantes, Felipe, André e Jesus, o que que Felipe falou? Senhor, o senhor quer saciar essa multidão inteira, o senhor está ficando louco, nós não temos como saciar essa multidão, ficou doido quando Jesus falou para ele, dá-lhes vós mesmos de comer, nós não temos como fazer isso, e às vezes eu e você somos Felipe, a gente tem cinco pães, mas a gente quer esconder, e é mais fácil a gente esconder e dizer que a gente não pode, do que a gente dizer, eu não tenho tudo, mas o que eu tenho está aqui, ajuda? E aí nós vamos olhar para André, que é o oposto de Felipe, que vai dizer, eu não tenho condições, mas eu conheço o menino, ele está aqui, pequenininho, com cinco pães na mão, e Jesus vai dizer, traga aqui, este menino, com cinco pães na mão, é um tapa, no rosto de cada um de nós, por que menino? Criança pensa, criança faz raciocínio, criança contabiliza, não, uma criança, você pegar algo de uma criança e falar que vai dar depois, ela dá, ela não faz matemática, esta criança é para nós um convite, para que nós não sejamos tão calculistas, para que nós não sejamos tão apegados, às nossas coisas, esta criança, é o sinal do homem e da mulher, que deve entender que tudo o que ele tem, e tudo o que ele precisa, está nas mãos de Deus, e que Deus irá providenciar tudo, a criança não se preocupa com nada, porque ela sabe que tem um pai e uma mãe, que lhe dará tudo, e Jesus está dizendo para cada um de nós hoje, dê o que você puder, aqueles que precisam, porque você tem um pai que é rico, e que não deixará faltar nada na sua vida, André aponta um caminho, enquanto Filipe não encontra saída para saciar a fome, André diz, existe um caminho, e o caminho é deste menino, que tem e não é apegado ao que tem, e portanto, a solução do mundo, não está nas mãos dos ricos, e sim nas mãos dos pobres que sabem partilhar, faz dois anos que a gente não tem festa, mas quem aqui já foi festeiro, vai entender o que o padre está dizendo, quando a gente sai como festeiro, pedindo ajuda para o povo, para uma festa, São Sebastião, Santa Rita, São Francisco, Santa Luzia, São Benedito, quais são as pessoas que mais ajudam, não estou dizendo que os ricos não ajudam, eles ajudam, mas quem são os que mais ajudam? Os pobres, porquê? Porque eles sabem de onde vem a riqueza deles, portanto, partilhar o que eles têm não é dificuldade nenhuma, eles partilham com alegria, com amor, porque eles sabem que Deus não permitirá, que nada faltará a eles, através da fé e do gesto de amor deles, assim meu irmão e minha irmã, Jesus no evangelho de hoje, está chamando a nossa atenção, o que eu poderia partilhar que eu não estou partilhando? Bens materiais? Talvez, eu tenho um monte de sapato, de roupa, de coisas que faz um ano que eu não ponho a mão, coberta, blusa, tanta gente passando frio neste inverno, que eu não gosto de frio, não ia falar miserável, mas não é, porque tem gente que gosta de frio, quanta gente passando frio, e eu lá, talvez, com um monte de blusa, está lá, e não dou para ninguém, porque eu estou apegado, é minha, eu gosto, é de estimação, mas talvez, meu irmão, minha irmã, eu não tenha nada disso, mas eu tenha lá dentro de casa um irmão precisando de um abraço, de um sorriso, de um perdão, às vezes, na minha comunidade, eu esteja precisando partilhar os meus dons, eu sei ler, eu sei cantar, eu sei fazer tanta coisa boa, mas eu estou de braços cruzados, não faço nada, porque eu não quero me comprometer, por isso, eu não partilho nada, fico na minha, sou egoísta mesmo, vou à missa, ouço o padre falar, rezo, comungo, e vou para casa, e pronto, às vezes, lá no meu trabalho, tenha pessoas precisando de uma palavra amiga, de um abraço, e eu sou egoísta, estou ouvindo Jesus falar para mim, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer, mas eu prefiro fazer de conta de que não é comigo que Jesus está falando, que o Senhor nos ajude, meu irmão, minha irmã, a pensar na verdade do evangelho de hoje, a coragem de Eliseu, e a coragem de um menino, olha o extremo, de dar o que tem, para que a graça aconteça, quando você partilha, seja o que for, entenda que o milagre não é você que vai fazer, o milagre quem faz é Deus, ele tem o poder de multiplicar, eu não, o máximo que eu consigo é somar, um, mais um, mais três, mais quatro, só Deus multiplica, mas as vezes nós vivemos a nossa vida somando, e quanto mais a gente soma, mais a gente tem dificuldade de dividir, para uma pessoa que tem um quilo de batata, doar um quilo, sem nenhum problema, quem tem dez quilo, doar um quilo, tranquilo, beleza, quem tem cem quilos, doar dez, meu Deus, quem tem mil, doar cem, esquece, cuidado, a gente soma, quem multiplica, é Deus, permita que Deus multiplique, tanta coisa bonita, tantos dons, e tantos bens, que você tem, dê a Deus a oportunidade de multiplicar o que de bom você tem, não esconda, não seja egoísta, e deixe a Deus torná-lo importante, através do seu gesto de partilha, pode ser pequenininho, mas com a graça de Deus, pode fazer diferença, na vida de muitas pessoas, pense nisso meu irmão, minha irmã, tem muita gente precisando de gestos de partilha, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. um 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 Tchau.